Eu me perguntava outro dia o seguinte, qual vai ser o fim dessa CPI? Porque tem que haver um relatório muito forte e muito objetivo de todas as coisas que estão sendo denunciadas. Porque ela não é a primeira pessoa que pertenceu ao MST e que está denunciando as tácticas e as técnicas do MST. Ou, portanto, da esquerda em geral, usadas nesses acampamentos e tudo mais. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção, talvez é um parênteses nesse comentário, mas você vê que ela está se defendendo de uma coisa, e ela tem toda a razão, porque a esquerda tenta desmerecê-la dizendo o seguinte, ah, você é bolsonarista. Mas o que... Ela está mostrando fatos ou não está mostrando fatos? Ela está denunciando casos concretos ou não está denunciando casos concretos? Desmintam isso. Aqui a Isabel Pires está confirmando que o Lira proibiu realmente de convocar o Rui Costa. Isso é bom para que a bancada ruralista abra os olhos de quem é o Sr. Lira, porque eles acham que o Lira é um aliado deles. Aí está de quem é que o Lira é aliado. Do MST, do governo, etc. Mas, fechado esses parênteses, o que você vê é o seguinte, as práticas usadas no MST e nos acampamentos do MST e denunciadas na CPI, elas mostram que a máquina do MST é uma máquina criminosa. e uma máquina criminosa escondida atrás de uma organização que nem organização jurídica tem. Porque é impalpável, já que eles não têm uma organização jurídica. Mas a pergunta que fica é o seguinte, como é que essa organização, que não é uma organização jurídica, depois faz parte de organismos oficiais? É uma pergunta. E eu acho que a investigação tem que ir até aí. E qual é a responsabilidade de pessoas que hoje estão no governo nesses crimes praticados pelo MST? Fica uma pergunta. Não sei se você... Eu quero só acrescentar uma pergunta. Pode-se falar de escravização de pessoas? Pois é, é um ponto que precisa ser colocado. Porque se a pessoa trabalha numa terra que não é dela, não tem o contrato de locação daquele trabalho, porque... Bem foi dito aqui, né? Uma coisa que na época do governo Bolsonaro, quando Bolsonaro tentou, não, deu o título de terra para vários assentados, o MST cheou, reclamou. Quer dizer que, na verdade, essas pessoas, esses colonos estão trabalhando em terras que não são deles, que não lhes pertencem. E como o MST não tem figura jurídica, tampouco deve ter contrato essas situações. Então, como é que é o MST? Pode falar, Sônia Puda. E, sobretudo, o MST tem uma ideologia coletivista. Por isso é que eles não querem dar títulos. Perfeito, perfeito. Não, mas eu vou só fazer um ponto de precisão, Sônia Puda, que é o seguinte, eles têm uma ideologia coletivista, né? E eles usam, eles tecnificaram, na verdade, a ideologia coletivista para não ter que dar os títulos, né? Isso é desculpa, é subterfúgio. Porque, na verdade, nas contas, no frigir dos ovos, a coisa é os senhores chefes do MST, eles são os donos informais de uma série de terras do Brasil. Os maiores latifundiários do Brasil são os líderes do MST hoje em dia. Pela quantidade de terras capturadas e controladas por eles, é que são latifundiários informais, né? Não são, não tem a formalização da propriedade da terra, mas agem como se donos fossem. Alugam como se fossem donos, retiram como se fossem donos, né? E pior ainda, né? Pior ainda, sem nenhum tipo de contrato, sem nenhum tipo de garantia, né? Eu vou botar você aqui, você vai trabalhar para mim, entendeu? Você vai ficar recebendo aqui uma parte da miséria que a gente está produzindo aqui, entendeu? E se você ousar nos questionagens, a gente vai botar você para fora. E não vai ter restrição de contrato, não vai ter porcaria nenhuma. Entendeu? Não vai ter porcaria nenhuma. O Eli Garcia já lançou aqui, ó, né? Escola do MST pode, mas ensino domiciliar não pode. Como é que uma instituição que em tese nem existe, ela pode ter, ela pode comandar ensino? Como é que uma instituição que em tese nem existe, né? Que juridicamente nem existe, não tem estatuto, não tem nada? Como é que uma organização dessa pode comandar, né? Pode organizar ações de ensino. Lá na UFSCar, eu não sei se tinha ou se estava pretendendo ter um curso de graduação especificamente chamado Pedagogia da Terra. Que era basicamente MST, basicamente a pedagogia da MST. Era só isso, era só a pedagogia da MST. Entendeu? O Rogério Bueno botando aqui o termo aqui, né? São senhores feudais. Mas nem são senhores feudais, porque na relação entre o senhor feudal e o vassalo, né? Se eu dou a terra para o vassalo para ele utilizar, eu tenho obrigações, eu não posso romper essa relação unilateralmente. Eu não tinha essa possibilidade de eu romper a relação unilateralmente. Você me desagradou, vou tirar a terra de você, então. Não era assim que eu funcionava. Havia, né? Havia obrigações por parte do senhor para com... do suzerano para com o vassalo. Entendeu? Então, é pior do que uma relação feudal. É muito pior que uma relação feudal. Mas, enfim, se você puder... Eu acabo de ler uma informação do Silvio Grimal, lá do Brasil Sem Medo, que o Republicanos, nessa manobra que está fazendo para se aproximar do governo e ganhar cargos no governo, está em troca, dando para o PT, desidratar a CPI do MST. Olha aí. Ou seja, veja bem como o governo está incomodado com isso, né? Eu acho... Não, exatamente esse ponto, se você puder. Eu acho que é importante destacar, né? Porque no comecinho do ano houve uma discussão muito grave, muito grande, né? entre, né? Nossa audiência aqui, a internet, etc. No sentido, para que serve uma CPI? CPI não vai dar em nada, né? A gente já ouvia muitos falaram disso, né? CPI não vai dar em nada, né? Não tem nem o que fazer isso aí, porque, né? Perder de tempo fazer CPI. Olha, não só deu em alguma coisa, já deu em alguma coisa, porque nós já temos efeito prático disso, querido, acredito que você foi comentar depois com a gente isso aí, mas já temos, né? Efeito em termos de suscitação de debate, esclarecimento, isso é muito importante. Isso é muito importante que mais pessoas conheçam esse movimento no quão nefasto ele é. A sua face oculta, que agora já não é tão oculta mais, entendeu? E para você ver como isso é importante, como isso é positivo para nós, para o Brasil, é só você analisar o desespero do PT, que está querendo, né? Dar uma, uma, dar ministérios em troca da desidratação dessa CPI. Você acha que é à toa? Você acha porque os caras estão incomodados? Ah, estão falando mal de mim, né? Estou ofendido. Não é ofendido, não é eu estou ofendido. é porque eles sabem o quão grave é para eles a população ficar sabendo do que está acontecendo. É grave mesmo que a população saiba do que se trata a MST. É grave que todo aquele trabalho cultural que foi feito, né, desde aquela época, desde os anos 90, né, com aquela novela o Rei do Gado. Você lembra dela, Sônia Púlva? Sim. Aquela novela o Rei do Gado que passou em 95, 96, se vocês não estão enganados. Entendeu? Então, assim, é grave para eles, né, que esse trabalho de pintar o MST como um movimento pacífico, um movimento de pessoas humildes, um movimento de trabalhadores, um movimento que só quer, coitadinha, só quer uma oportunidade, né, coitados, tem gente gananciosa que fica juntando terras e tal, o cara só quer ir lá plantar o seu arroz com feijão, entendeu? Tá passando fome, coitado, deixa o cara plantar, dá um quadrado de terra para esse cara para ele plantar, entendeu? Então, essa percepção que eles têm do MST, que a população tinha no MST, ou que tentou se construir do MST, dos anos 90 para cá, isso está se desfazendo, isso está se desfazendo, e isso pode trazer consequências graves para eles, isso pode trazer consequências muito graves para eles. eles, Obrigado.